O Campeonato de Portugal de Todo-Terreno regressa para uma nova época com imagem renovada e novo patrocinador, a AM48. Um apoio que passa também por dar um nome à competição, que passa agora a adotar a designação de Campeonato de Portugal de Todo-Terreno, AM48. Temos um novo patrocinador que vem substituir a AFN, que é a AM48. Foi de facto uma negociação interessante entre a Movilike e a AM48. Acho que vai dar um novo alento ao Campeonato e espero conseguirmos fazer coisas diferentes e que tragam os seus frutos a médio e longo prazo. Além da empresa do ramo imobiliário, o Campeonato tem ainda novo promotor, a Movilike, uma parceria que vem reforçar a presença da Movilike no desporto automóvel e unir as empresas do grupo, uma vez que a produtora de audiovisual tem também os direitos de imagem do desporto automóvel desde 2012. A minha tentativa vai ser de fazer uma comunicação mais homogénea entre todos os clubes e tentar falarmos a uma só voz. Ou seja, em vez de estarmos os clubes todos a promoverem cada um por si, quero tentar centralizar toda a parte da comunicação. E gostava muito que conseguíssemos dar um maior retorno e uma maior visibilidade à modalidade. O campeonato arranca a 23 e 24 de março com a Baja TT do Penhal, a primeira de seis provas que vão decorrer ao longo do ano. Organizada pela Escudia de Castelo Branco, a Baja TT do Penhal vai passar por Proença Nova, Sertã e Vila Velha de Rodon numa competição que se espera renhida e muito concorrida. A Baja TT do Penhal